Êxodo capítulo 31, versículos, de 1 a 18, disse então o Senhor a Moisés, Eu escolhi Abizalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Uliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda à mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base e assim como as vesteis litúrgicas, tanto as vesteis sagradas para Arão, o sacerdote, como as vesteis para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Fim do capítulo 31 Fim do capítulo 31 Fim do capítulo 31 Obrigado.